Oi gente, tudo bem? Um vídeo de hoje mostrando pra vocês a festa da minha sobrinha de 7 anos Que é aqui na minha casa, na minha área de lazer E é da LOL e eu vou mostrar pra vocês um pouco da festa, então vamos lá Aqui tem o pula-pula A decoração foi a gente mesmo que fez 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 É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A decoração foi a gente mesmo que fez A decoração foi a gente mesmo que fez A decoração foi a gente mesmo que fez Música E aí Então foi esse o vídeo pessoal mostrando a festa da minha sobrinha ontem E hoje a gente já limpou tudo, já desmontamos tudo Ó, a mesa tá aqui, o pula-pula ainda tá ali Aproveitar, vou mostrar pra vocês um pouco da minha área de lazer Que vai sair no canal, o tour pela área de lazer Fiquem ligadinhos no canal, tá? Então já deixa o seu like se você gostou do vídeo Se você é novo por aqui, vai lá e se inscreva Ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro Tá recebendo os vídeos nas notificações E aqui, ó, vou mostrar pra vocês Essa é a piscina Que daqui a pouco eu já vou entrar, porque tá muito calor Aí ali tem o chuveirão Aqui ainda tá a cama elástica Aqui tem o... Tem a churrasqueira, a geladeira, a televisão E as mesas aqui Aí, então Se gostou do vídeo, deixa o seu like pra me ajudar Né? Pra ficar lá legal Ajudar lá no canal O canal bombar cada vez mais e mais Então foi esse o vídeo Um beijo Espero que vocês tenham gostado De passar umas horinhas comigo Aqui na festa da minha sobrinha aqui em casa E a festa foi de 7 anos Vocês viram aqui na decoração, né? Então foi esse o vídeo Um beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau.